Salve a Chosse Malunguinho! Malunguinho é, Malunguinho é, ele é rei nas matas, lá do Jurema. Malunguinho é, Malunguinho é, ele é rei nas matas, lá do Jurema. Ele é flecheiro, ele tem gonga, fica lá nas matas, lá do Jurema. Ele é flecheiro, ele tem gonga, fica lá nas matas, lá do Jurema.